Depois de uma caminhadinha aqui pela beira da praia, em Morro de São Paulo, aproveitando a maré que está baixa, a gente chegou aqui numa área onde tem alguns corais aqui, só pra ver, e umas piscinas naturais, e já mostro a vocês como é que é o lugar aqui, que lindo que é. Olha só os peixinhos azuis ali, olha. Olha só o tanto que a maré baixou aqui, porque tudo isso aqui, ali pelo final da tarde, ali pelas 4, 5 horas da tarde, vai estar cheio de mar, ele vai chegar mais ou menos até ali onde está a marcação, a diferença de cor da areia da praia, lá naquela ponta lá. Então vai ser uma variação bem grande de maré. Tem uma ilhazinha aqui, isso aqui é tudo área de coral, e agora o mar baixou até lá atrás, vai ficar umas 5 a 6 horas assim, depois até o final do dia ele vai já estar levantando e começa a aumentar a maré aqui. Morro de São Paulo, aqui assim tem alguns resortes aqui muito legais também. Toda essa área que a gente caminha aqui por cima, toda essa área que eu estou aqui caminhando, ela é onde a maré alcança. Olha os peixinhos. Eu vou aproveitar para ir até lá no final para ver como é que é, se tem mais variação de como é que são os bichos e tudo mais. Vou caminhando até lá no final para registrar esse cenário lindo que é aqui de Morro de São Paulo. Uma ilha muito gostosa, uma média de 17 a 20 mil habitantes aqui. Não circulam carros aqui, as pessoas só podem caminhar aqui na ilha, tem algumas vilazinhas. de Morro de São Paulo, um pouco mais ao sul de Salvador, na Bahia. Olha as cores, os peixes aqui na cor azul gente, que lindo. Música 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 Música